Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Casa Fátima. O endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard. Pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos. Gostosos como os da vovó. O Simples Assim tem a honra de estar agora na Ice Cream, a nova sorveteria que chega a Catanduva e que promete se espalhar Brasil afora. Essa é a ideia do Emerson, do Rafael e do Lucas. Dois publicitários e um administrador que agora são sorveteiros. Resumir bem? Resumiu. Na verdade não é o termo sorveteiro. Nós somos agora maestro gelatário. Que delícia. O que é isso? Toda a nossa matéria-prima vem da Itália. Então é um sorvete de muito mais qualidade, menos 50% de gordura, menos açúcar. A gente não pode dizer que é uma sorveteria. É uma cremaria. É um conceito americano, europeu, que está chegando agora no Brasil. E graças a Deus a gente teve a felicidade de sermos os pioneiros em trazer essa linha para o interior de São Paulo. É cremaria e picoleteria. Cremaria e picoleteria no interior de São Paulo. Pelo que a gente sente aqui das pessoas que estão provando, Rafael, parece que a ideia vai pegar mesmo. Ah, com certeza, Gi. Já pegou, né? Já pegou. Pessoal aí, se você conversar com todo mundo, todos adoraram. Só elogio, só elogio. Eu vou dizer por mim. Eu amei todos os sabores que eu já provei. Que bom. Experimente mais. Tem uma variedade grande. Agora, Lucas, como publicitário, para vocês terem esse conhecimento de marketing, de mercado, vai fazer diferença também para ajudar a espalhar essa ideia do sorvete? Faz, faz sim. Foi... Com os nossos estudos, né? Conseguimos chegar num conceito bem formatado de negócio. Foi... Ajudou bastante a nossa... Porque isso, desculpa te interromper, mas já interrompendo, é tudo novo. Está nascendo tudo com vocês. Todo esse conceito visual de loja, de espaço, tudo nasce com vocês? Sim. Criamos tudo do zero. Tudo começou a partir de nós. Então, fica aí, então, a ideia, a dica. Traga a família, traga os filhos. Nós vamos trazer os nossos filhos, né, Reginaldo? Para vir aqui tomar sorvete e aí a gente tem que tomar junto, não é, Emerson? Com certeza. Quantos sabores tem? Bom, nós temos... Pelas contas que a gente fez, dá mais de mil combinações. Porque nós temos vários sabores de massa, picolé são mais de 60 sabores, com todos os complementos. Então, o grande barato, para você que está aí nos assistindo, é o sorvete na pedra. A gente joga o sorvete na pedra e faz ao vivo para a pessoa, no sabor que ela quiser, do jeito que ela quiser. Por isso que a nossa marca é Ice Cream com o slogan, o sorvete do seu jeito, tá? É uma nova geração de sorveterias chegando e para um público que quer melhor, que quer mais qualidade, um sorvete com mais qualidade, do jeito dele. É essa a proposta da Ice Cream. Deixa eu fazer a conta. Você falou mais de mil combinações, eu já experimentei quatro desde que cheguei aqui. Faltam 996. Bora tomar sorvete? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto